Aos céus, você aqui comigo foi jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei, porque você disse adeus Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Mas tu sempre vai estar presente no meu coração Te amo, Tef A gente nunca vai te esquecer A Stephanie foi e sempre vai ser a parte mais feliz da minha vida E isso eu nunca vou esquecer Vou te levar pelo resto da minha vida Nunca é um adeus E Tef, tu já comeu? Tô indo pra tua casa, viu? A gente comeu pito Se arruma Sem muita maquiagem A gente comeu pito A gente comeu pito Tô morrendo de saudade Você era muito especial por todos nós Eu sou muito feliz de ter participado da vida dela Se a gente tem mais aqui os momentos que a gente passou juntos E tudo que a gente enfrentou juntos vai ser inesquecível E eu vou te amar pra sempre Eu sei que compensa esperar Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que no beijo eu resolva sua vida Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que no beijo eu resolva sua vida Ai, se para e fica Ai, 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 ai Ai, se para e fica Ai, 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 ai Quem foi o culpado não interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa E compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que no beijo eu resolva sua vida Se em outra boca só deixou saudade e os seus amores foram de passagem Aceito ser mais uma tentativa Pra que no beijo eu resolva sua vida Ai, se para e fica Ai, 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 ai Ai, se para e fica Ai, 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 ai Ai, se para e fica Ai, 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 ai Eu aceito ser mais uma tentativa Pra que no beijo eu resolva sua vida Alc cabo de pH Para que no beijo eu resolva sua vida Ai, 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 ai Tchau.